Música Ai caramba, eu não acredito que o diretor Yaga pediu pra eu ir até a sala dele e arrumar todas as coisas Enquanto ele ia pra reunião do alto escalão Mas tá, é uma tarefa também minha né, já que eu sou um feitor de serviço aqui Eu tenho que ajudar o nosso diretor, porque senão ele vai ficar muito bravo comigo E pode querer que eu faça mais missão perigosa pra ele Então eu vou lá e vou arrumar a sala pra ele lá, deixar tudo no seu devido lugar E fazer uma mini faxina, digamos assim Então vamos lá Então pra que a sala dele não esteja muito estragada nem muito empoeirada Porque senão ia demorar muito aqui e eu não ia poder treinar hoje Mas vamos lá, deixa eu entrar aqui né, já tá aberto, fechou Tá, o que ele pediu pra eu arrumar aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui no armário dele não tem nada né Então, aqui já deve tá tudo organizado Aqui também já tá tudo certo Deixa eu ver aqui Aqui tem esse outro armário Tá, é, aqui é os manequins dele Tá, deve ser onde ele guarda as roupas dele Então aqui também já tá arrumado Tem também essa caixa aqui que já tá com o seu devido lugar E rapaz, eu acho que ele tinha alguma coisa importante pra falar comigo aqui Só que ele acabou esquecendo E foi pra essa reunião aí do tal conselho Então eu vou ter que esperar ele voltar aqui pra poder falar isso aí com ele E eu vou ter que aguardar né, infelizmente E eu acho que vai demorar muito essa reunião Porque ele falou que era muito importante Tá, ó, as elas estão no seu devido lugar Essa outra florzinha aqui também Rapaz, literalmente eu não sei o que precisa arrumar aqui na sala dele Porque já tá tudo no seu devido lugar aqui Não tem mais o que eu faço Ai caramba, tá Eu acho que agora eu deveria ir treinar um pouquinho aqui Porque já que não tem mais nada o que eu fazer aqui né Porque já tá tudo no seu devido lugar e tudo arrumado Eu não preciso mexer em nada Então até porque as coisas diretoriais são muito valiosas aqui E é perigoso a estragar aqui alguma coisa O melhor que eu fazer agora é eu ir embora aqui da sala de diretor Porque senão ele pode brigar aqui comigo Já tá tudo organizado e tudo arrumado Então agora só tem que sair daqui E aí, peraí Quem tá vindo ali? É o Kô ali? Peraí, deixa eu até fechar aqui a porta O Kô! Ô, Axel! É, o que você tava fazendo na sala do diretor? Eu tinha que vir aqui pra falar com ele E tava arrumando ali as coisas pra ele Ah, certo Eu vou esperar ele lá dentro Porque eu também preciso conversar com ele Não, 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 não Acabei de lembrar que Ele foi numa reunião muito importante do alto escalão E ele mandou ninguém entrar na sala dele Mas eu vou esperar ele dentro do próprio escritório dele Onde mais eu vou esperar o diretor? Então, você tem que esperar ele voltar da reunião Que daí você pode falar com ele Porque agora ele não tá aí não Mas cara, eu vou esperar lá dentro É só esperar ele chegar Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Não, mas ele não deixa ninguém mexer nas coisas dele Eu organizei tudo ali agora Tá tudo arrumadinho Não, maldição Não esqueci o quanto você é chato Tá certo, tá certo Outro momento eu volto Eu também já vou indo Valeu, valeu Falou Tá meio estranho Não sei não, hein Acho que ele tá tramando alguma coisa Vou ficar aqui de olho pra ver se ele não vai voltar ali, ó Deixa eu até dar uma olhadinha aqui Hummm, beleza Eu acho que daqui ele não consegue me ver Então eu vou ficar aqui de olho Se alguém vai mexer ali na sala do diretor Porque ele mandou E ninguém entrar naquela sala Então Mentira Não, mentira Mentira que ele entrou na sala Eu vi O cú entrou na sala do diretor O que que ele tá fazendo lá? O que que é ali na sala? Calma Deixa eu até ir devagar aqui Hummm Tá, beleza O que que ele tá fazendo na sala do diretor? Esse espertinho Deixa eu até ver aqui, ó Hummm Ele tá virando Velho Se ele bagunçar na sala do diretor Isso vai dar muito errado pra mim Porque o diretor vai pensar que sou eu Que tô estragando tudo O que que ele quer na sua sala De tão importante aí? Rapaz Olha, olha Ele tá mexendo em tudo Ele tá mexendo em tudo Olha isso Olha lá Ele tá literalmente mexendo em tudo Eu tô vendo aqui O que que ele tá procurando Que é tão importante assim pra ele? Velho Pera O que que eu li? Calma Calma Deixa eu ver ali O que que ele pegou ali? O que que eu li que ele pegou? Calma Ele pegou alguma coisa na mão dele Velho Eu vi que ele pegou ali alguma coisa Mas o que será? Será que ele achou que ele tá Pera Aquilo ali é um dedo do Sukuna? Não Ele tá com o dedo do Sukuna na mão Calma Ele comeu Ele comeu o dedo Calma Deixa eu correr daqui Pera Eu acho que ele comeu o dedo do Sukuna Velho Não é possível isso Velho Se ele comeu esse dedo Quer dizer que ele que é o receptáculo do Sukuna agora Então porém fez aquela destruição Na cidade Não é possível Era ele esse tempo todo E ninguém desconfiou dele Velho Eu vi tudo Ele pegou o dedo na mão ali E eu acho que ele comeu Não é possível isso Eu preciso avisar os ganhos especiais Que é o Kevin e o Johnny Preciso alertar aqui um pouco Que o Cole é o... O cara, né? O cara maldade em pessoa Que ele é o Sukuna Preciso avisar todo mundo agora Cadê? Eu preciso achar o Kevin e o Johnny logo aqui Porque senão ferrou pro meu lado Porque se o Cole descobrir que eu sei sobre ele Ele vai querer acabar comigo E isso não vai ser nada legal Então eu preciso achar o Kevin e o Johnny o mais rápido possível Cara, eu espero que o Kevin esteja aqui no campo de treinamento Porque senão ferrou tudo Rapaz, eu até fiz um pacto com o Cole Pra poder ajudar ele se eu estivesse em perigo E ele ia me ajudar se eu estivesse em perigo Mas e agora? Eu vou me ferrar Que bonito, né? Se eu ajudar ele aqui A ir contra a escola Jujuts Então eu me lasquei também aqui Mas eu tenho que falar a verdade pro Kevin Eu espero que ele esteja aqui treinando Deixa eu dar aqui uma olhada Ah, que bom! O Kevin tá ali, ó Ele tá ali no campo Deixa eu ir lá e avisar ele Ô, Kevin! Kevin! O que que foi, Axa? É o seguinte, cara Tem uma coisa muito importante pra eu te falar Enfim, Kevin e Johnny Que chegou agora É o seguinte Eu vi o Cole Entrando na sala do diretor Yaga E ele pegou Uma coisa importante Tá, o que que ele pegou? Ele pegou o dedo do Sukuna E ele comeu Hã? Pera Explica isso melhor Eu vi ele comendo o dedo do Sukuna Peraí, ele pegou um dos dedos da escola Peraí, ele pegou um dos dedos da escola? Pegou Ele foi na sala do diretor Fingindo de bom samaritano E daí eu fiquei escondido Vendo o que ele ia fazer Aí quando ele entrou lá Eu fui ver na janela E ele tava comendo o dedo Isso, Kevin Duvida de mim de novo Ah, a gente tava desconfiando de você Tem a ver uma coisa com a outra Você falou que eu roubei o dedo do Sukuna Mas eu não roubei nada Olha só que roubou aí Já tá na sua cara O Cole O Cole tá comendo os dedos, véi É Isso faz sentido Na real isso gera uma desconfiança geral Eu só não sabia que tinha sido ele que Tinha pegado o meu Ok Bom, não tem jeito Tá, o que a gente faz agora? A resposta é simples Vamos reunir todo mundo Fechado Tá, beleza Acho que tá mais do que na hora Da gente parar com essa brincadeira do Cole Não é, não? É, eu acho que tá na hora mesmo Tem que pegar ele antes Que ele coma todos os dedos, né? Porque se ele comer todos os dedos Ele vai ficar muito poderoso Bom Vocês sabem quantos dedos ele tem? Não faço ideia É uma coisa que a gente ainda tem que descobrir Bom, me esperem Daqui a alguns minutos Eu vou mandar uma localização pra vocês E vou chamar todos os feiticeiros Só pra vocês saberem Eu já tô com quase 200% do meu poder Tá, beleza Tá bom, tá bom Bom, senhores Estamos todos aqui Sim Sim É Eu chamei todos aqui Porque eu tenho Mais ou menos Uma revelação sobre o óbvio Que todos nós já sabemos Era bem óbvio É um bom passado pra trás Eu vou deixar o Axel Dar a notícia pra vocês antes de tudo Axel, pode contar É uma notícia muito importante Gente, eu vi O Ko Entrando na sala do diretor Iaga E ele pegou um dedo Hyoumen Sukuna E acabou comendo É o que? Ele comeu o dedo do Sukuna? Tá explicado então Exatamente Ele comeu Gente, eu tava sabendo de nada disso Então, peraí Se ele comeu o dedo do Sukuna Quer dizer que Basicamente Ele é o traidor, né? Exato Então quer dizer que Ele também matou o Zayden Não Esse é o ponto Não foi ele que matou o Zayden Não E quem foi? Como assim? Vamos fazer o seguinte Vamos supor Se um de vocês comesse o dedo do Sukuna O que aconteceria com vocês? Ah Provavelmente a gente morreria Com certeza Exatamente Sim E o Sukuna te possuiria, né? Talvez Vamos colocar sobre dois pontos O primeiro De nós Acho que eu fui o primeiro A conseguir um dedo do Sukuna E eu escondi Certo? Certo Não sabia mais certo Caramba, você não sabia de nada, hein? Tu tá por fora, né? Rapaz Ah, eu tô fazendo as minhas coisas Ninguém me conta nada Ninguém me conta nada Ninguém fala nada comigo Como é que eu vou ficar sabendo? Compreensível Eu tenho um bom dia Bom Eu tinha um dedo do Sukuna E podemos dizer que ele foi roubado E acontece que por aqui Na escola Passou um marrito O que? Como é seu marrito? Maldição Então Podemos dizer que Peraí, mas Peraí Uma maldição Dentro da escola, velho Como? É Como que ela entrou aqui? Gente, gente Eu entendi Tipo O que tá acontecendo E tudo mais Mas Nem eu tô entendendo O que vai ser tomado? O Iaga não tá aqui E o alto escalão Não sabe disso É, já que a gente sabe Que o Kou é o traidor Por favor? Gente, me desculpa Gente, me desculpa Gente, me desculpa Mas o Kevin Ele não obedece muito bem Os velhos artes da escola Então pra onde ele vai tomar uma decisão E aí, Kevin? O que é que você vai fazer? Antes de qualquer coisa De tomar qualquer decisão Falar qualquer tipo de coisa aqui Eu aconselho tirar o Axel daqui Por quê? Porque ele vai ser dele Porque ele tem um pacto com o Kou E a gente não sabe que pacto é esse? Caraca Você tem um pacto com o Kou? Você tem um pacto com o Kou? Que isso? Como assim? Peraí Por que você não me falou dessa parte? É porque Cara, você tem um pacto? Peraí Você tem um pacto? Você tem um pacto com o Sukuna Você sabe disso, né Axel? Mas eu não sabia que ele era o Sukuna Eu fiz um pacto pra... Cara, você é muito burro Tá, calma Que tipo de pacto você fez? Eu fiz um pacto com ele pra eu poder ajudar ele E ele me ajudava em troca Quando ele tivesse uma situação de risco E por que? Não, não, não Por que você não falou pra ninguém isso? Não falou pro Kevin? Porque eu acabei esquecendo dessa parte E eu também não quero E como é que você sabe disso, Gabriel? É, como é que você sabe disso? Eu tenho olhado o Kou durante um tempo Também olhei o Noah Inclusive eu sei que você tem o dedo do Sukuna, tá, Noah? O quê? O quê? Esse cara tá sabendo demais Gabriel Bom, todos que o Zayden morreu Eu tô de olho em todos vocês Eu não sei quem pode ter matado ele Eu não sei quem pode ser o assassino Eu preciso primeiramente impedir a saída do Kou dessa escola Porque se realmente chegar nos ouvidos dele Que o Axel viu e contou pra gente A primeira decisão dele vai ser sair Então eu acho que é melhor você ir logo, Kevin Não, calma, calma Você não disse que vai fazer nada com o Kou Não fazer nada com ele Tá, tudo bem Você só vai impedir que ele saia da escola Isso não quer dizer que você vai fazer mal a ele Não, é melhor ele me dar logo ele Melhor ele matar logo ele Fica em silêncio Fica em silêncio Fica em silêncio Não fala nada Por que ele tá todo nervoso? Que isso, cara? Porque senão vocês vão ativar o pacto com o Luiz, idiotas Ah, é verdade Sai daqui Sai daqui, Luiz Sai daqui, sai daqui Ai, cara Eu vou ter que ir embora dessa reunião Porque senão o pacto com o Kou vai ativar E eu vou ter que defender o Kou E isso não vai ser nada legal Porém eu já disse que eu tinha que dizer Que o Kou é o Sukuna E que ele é o traidor aqui da escola Jujutsu Agora o que o Kevin e os outros vão fazer com ele Tá por conta de risco deles Agora eu preciso manter aquele trato com o Kou Até o nosso pacto terminar De eu proteger ele E ele me proteger E assim Ambas as partes vão tá ali Pra fazer o que quiser Porém a boa no dia que eu tava esperando É que o Realmei Sukuna Reencarnou nessa nova era E eu vou enfrentar ele Com tudo que eu tenho até o final Realmente aqui Se iniciará uma nova jornada A era de Jujutsu Guerra